Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui no canal, hoje sabadão e sabadão é dia de quê? Hoje eu tô com uma convidada especial que é a Isa, essa princesa, ela tem essa carinha de boneca, mas hoje ela vai falar um palavrão muito feio aqui. Minha mãe vai brigar comigo A mãe da Isa tá aqui, gente Isa, conta pra gente que situação Que você, assim, passa pela sua cabeça Aquele F bem grande, dá vontade Chega na ponta da língua De você mandar um f*** pra pessoa Mas aí você faz a fina, dá um sorriso Faz cara de paisagem Quando chega alguém querendo me pentear Lá no meu canal, me xingando De propósito, não é nem uma crítica construtiva É alguém querendo me afrontar Isa, tem muito hater? Ai, tem uns bolinhos, né? Sabe o que é isso, gente? Normalmente Dizem que, quando você Você sabe quando você começa a fazer sucesso Quando começa a chegar hater, todo mundo fala isso Viu, Isa? Ah, tem que eu falar no positivo, né? Quando eu tô de TPM, meu bem Eu já dou logo uma resposta Mas depois eu penso, hum, será que valeu pena? Já chegou a brigar? Ah, no começo eu brigava Hoje em dia eu não brigo mais não, mas eu bati a boca no começo É mesmo isso? Alguém diz Olha só, essa carinha de princesa, gente Perdi a linha ali no negócio É Mas o youtuber depois acostuma, né? Também É, né? Fazer o quê? Tem que acostumar Tem que aceitar É, eu não me visto, geralmente, pessoas muito tatuadas Ou elas são roqueiras, ou são punk Andam todas de preto, cabelo colorido, cheio de piercing Não, eu acho que é porque eu me visto de uma forma meiga Assim, aí eu já não sofro tanto preconceito Com as tatuagens É, são poucos comentários É, você tem bastante tatuagens Só tem essas aqui, só tem no braço? Tem alguma parte que a gente não vê? Tem um símbolo da Playboy Não, mentira Não tem E essa aqui é linda Escondidas Não é, não é naquela parte, não Sempre gostou de tatuagem? Sempre gostei Então, olha só Por causa do seu jeitinho, assim, de barbezinha Ninguém olha estranho pra tatuagem É, ninguém olha estranho pras minhas tatuagens Que bom, né? Porque normalmente as pessoas também têm preconceito Aliás, já tive uma pessoa aqui no canal mesmo Falando sobre preconceito com tatuagens Que era um cara todo tatuado e tal E assim, normalmente as pessoas têm essa mania de olhar E pensar assim, ah, porque tem tatuagem não presta Porque tem tatuagem não trabalha bem Porque tem tatuagem, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra É, porque é um estereótipo É, isso aí E você já tem esse estereótipo barbezinha É, as pessoas olham pra mim e pensam que eu sou meiga, que eu sou fofa Você não é meiga, não é fofa? Não 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 Até a mãe dela dizendo ali Só tem essa vozinha meiga chata É, e assim, a gente tava conversando aqui em off, né? Antes de a gente começar a gravar E ela tava falando que eu não sabia por que o canal dela era assim De maquiagem, de beleza Porque se ela tem tanta coisa pra falar, viu? Já começa a fazer outros vídeos, viu? Tá assistindo a Isa aqui, ó Vai lá no canal dela e ó Comenta pra ela fazer outros vídeos, entendeu? Falando mais sobre outras coisas Eu sempre pensei, gente, eu não tenho jeito pra ter canal de beleza O que que eu tô fazendo da minha vida? Mas aí eu comecei a misturar, é... Eu faço umas bobeiradas no meio do vídeo, né? Aí eu misturei beleza com alguma coisinha de humor assim Ah, mas tem que ter, faz falta Aí começou a dar certo, é Se você ainda não conhece, vai lá no canal da Isa conhecer, ok? Deixa pedido de vídeo lá, ó Que você já sabe que a Isa gosta De fazer gracinha Fala mal os outros Já sabe que ela gosta de fazer fofoca A gente, inclusive, tava fofocando aqui também em off A orelha das pessoas vivendo tá, ó Vermelha, o que a gente tava falando Isa, bem obrigada pela sua participação Ah, eu que agradeço pelo convite Aqui no canal Chique aqui no YouTube Space, né? É, a gente tá fina, né? Não esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo Se inscreve aqui no canal, dá like, né? Que parceira que é parceira, dá like Se você ainda não conhece o canal da Isa, passa lá, ok? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!